E no norte de Santa Catarina, Nelson, a situação é a inversa. Uma tempestade destruiu plantações de banana. O Galdino produz banana desde a década de 60, em sua propriedade, que fica em São João do Itaperiú, norte de Santa Catarina. E foi a primeira vez que ele viu uma tempestade dessas. Os ventos destruíram quase todos os 48 mil pés da fruta que ele tinha. Agora tu vai ter que começar do zero de horta, né? Fazer garpão, comprar adubo, comprar adubo não ter dinheiro. E é um privilégio muito grande. Aqui na propriedade, eram produzidas em média 88 toneladas de banana por mês. O faturamento esperado para os próximos 12 meses era de cerca de 2 milhões de reais. Passada a tempestade, o futuro do cultivo ainda é incerto por aqui. Agora nós vamos ter aí essa recuperação, todos os tratos culturais nossos, o manejo. E nós temos que contar com a colaboração, principalmente do clima, de não acontecer mais nada, nenhuma seca ou excesso de chuva. E o inverno também, colaborar conosco. Em São João do Itaperiú, 158 famílias produzem banana. A tempestade afetou 70% delas. Um prejuízo estimado em 14 milhões de reais. E que vai demorar para ser recuperado. O ciclo de produção da banana pode levar até 14 meses para ser restabelecido. O tombamento precoce, ou seja, muito antes do período do fruto estar maduro, do período ideal de colheita, é que acaba tirando energia também das próximas gerações. Porque houve justamente esse tombamento precoce. Neste outro sítio, a expectativa do Luiz era de produção recorde para este ano. Mas 35 mil pés foram derrubados pelos ventos. Ainda vai ser preciso reconstruir um galpão inteiro e consertar maquinários agrícolas. Talvez dê o diesel para o trator, para nós iremos para a roça, que nós temos que acabar de limpar. Talvez dê o mercado do mês, mas fonte de renda, nada. Zero. Dá vontade de chorar. Comi pouco, dormi pouco, bebo água, dor de cabeça sempre. Porque a expectativa, quando um pai trabalha com dois filhos, é os três estar bem. E nós, agora, hoje, nós não temos bem. Nem psicológico, nem físico e nem financeiro. Temos mal. A chuva é uma dádiva para a agricultura, mas quando vem desse jeito, pode ser terrível.